Bom dia queridos irmãos e irmãs, estamos com a graça de Deus mais uma vez reunidos Para esse cafezinho da manhã, um cafezinho espiritual Nessa manhã eu convido a vocês para refletirmos juntos sobre o Salmo 84 No Salmo 84 o salmista vai narrar a peregrinação, a caminhada do povo de Israel até Jerusalém Para a visita ao tempo, porque o povo de Israel naquele tempo tinha uma visão de Deus Ainda no olhar do Antigo Testamento como o Deus que habitava o tempo Então para se estar com Deus teria que se estar no tempo Para receber as bênçãos de Deus teria que buscá-la lá no tempo Para obter a segurança de Deus teríamos que buscar lá no tempo Então era obrigatório para o povo de Israel, como é ainda Pelo menos uma vez por ano, se fazer essa peregrinação até Israel, até o templo E é isso que o salmista vai nos falar no Salmo 84 Ele diz assim São admiráveis são tuas moradas, Yavé dos exércitos Minha alma suspira e desfalece pelos atos de Yavé No coração e minha carne exultam pelo Deus vivo Até o pássaro encontrou uma casa e andorinha um ninho para si Onde põe seus filhotes, os teus altares e Yavé dos exércitos, meu Rei e meu Deus Felizes os que habitam em sua casa Eles te louvam sem cessar Felizes os homens cuja força está em ti E que guardam as peregrinações no coração Ao passar pelo vale do bálsamo Eles os transformam em fonte E a primeira chuva cobra de bênçãos Eles caminham de terraço em terraço E Deus desaparece em Sião Yavé, Deus do exército, ouve a minha surca Dá ouvidos, ó Deus, de Jacó Vê o nosso escudo Ó Deus, olha a face do teu Messias Sim, vale mais um dia em teus atos Que milhares a meu modo Ficar no umbral da casa do meu Deus Que habitar nas tendas do ímpio Porque Yavé é só o escudo Deus concede graça e glória Yavé não recusa nenhum bem Aos que andam na integridade Yavé dos exércitos Feliz o homem que em ti confia Aí o salmista falando da vontade O desejo de estar na casa de Deus Porque ele se sentia somente protegido Mesmo abençoado Quando estava na casa de Deus Mas o caminho para Israel A perignação Existia ali no caminho Um desfiladeiro Que era o desfiladeiro de Baca Que tornava essa parte do caminho Um tanto perigosa Era um deserto muito frio Um terreno pedregoso Onde as pessoas corriam Muito risco de se acidentar Mas o povo de Israel Olhava para frente Olhava a recompensa Que havia após conseguir Ultrapassar esse vale de Baca E as pessoas teriam que passar Para chegar a Israel Por esse vale Se viesse do norte Ou se viesse do sul Todos teriam que passar Por esse vale E o próprio vale Com todos os seus perigos Oferecia também Uma força especial de Deus Ele tinha em Baca Uma árvore Que ao feri-la Escorria pelo seu tronco Um óleo Que cicatrizava Todas as feridas Porque as pessoas se acidentavam muito Naquele trecho do caminho para Israel E eles usavam Daquele óleo Que curava as feridas Cicatrizavam as feridas E tinha também Uma chuva constante Que era uma chuva abençoada O israelita Se sentia ungido E que lhe dava força Para continuar Brilhando o caminho Até Israel Vejam que Essa visão No antigo testamento Daquele do Deus Que habitava no templo Ela é mudada Essa visão Por Jesus Cristo Jesus Cristo Nos traz aí Uma visão nova Um perfil O perfil verdadeiro Na verdade A face verdadeira De Deus No antigo testamento Víamos aquele Deus Rígido Que castigava A todos Que eram desobedientes Jesus Jesus vem dizer Que não O pai É um pai Que não dá pedra Quando o filho Pede pão E Essa maneira Também De O israelita Ver Deus Somente no templo A ponto De que Quando O templo Foi destruído Por Nabucodonosor Segundo E o povo De Israel Foi todo Levado Para Babilônia Foi deportado Para Babilônia O povo Ficou triste E ficava Se perguntando A todo momento Aonde estará Deus Porque Já que não existe Mais o Templo Onde estará Deus Por isso A gente vê Em alguns Salmos Os israelitas Sempre procurando Por dois Perguntando Até quando Que ficarás Afastado de nós Porque no pensamento Do israelita Se não tem um templo Não tem Deus Se não tem um templo Deus não está Cuidando de nós Se não tem tempo Deus está Afastado de nós Esse era o desespero Do povo de Israel Mas Jesus Vem dizer para nós Que não Aonde estiver Dois Ou mais Falando em meu nome Eu estarei presente Jesus vai dizer Que nós somos O templo do Espírito Santo E que Deus Habita em todos os lugares Então nós Hoje Temos essa consciência De que Deus Está conosco A todo momento Estamos até passando Por essa dificuldade De ir ao templo E não estamos Nos sentindo Abandonados por Deus De forma alguma Estamos fora Do templo físico Mas o templo espiritual Ele está conosco A todo momento Então Que nós possamos Mesmo Nessa caminhada Que estamos passando Nesse momento Estamos também Passando Por esse Desfiladeiro De Baca Onde nós Encontramos Muitas pedras Nos nossos caminhos Pedras na nossa família Pedras No nosso trabalho Mas precisamos Como povo de Israel Focar Olhar Para a direção Da nossa pátria Definitiva Porque Essa é a nossa caminhada Somos um povo Que habitamos A igreja peregrina A igreja Que caminha Que anda Em direção a Deus Que possamos então Estar fortes Sendo abençoados Abençoados por Deus Tendo a certeza Que Ele está conosco A todo momento E marcharmos Sempre firmes Rompendo Todas as barreiras Para um dia Estarmos Definitivo Na nossa pátria Ao lado de Deus Pai Todo poderoso Que o Senhor Jesus Nos abençoe Nos guarde E nos alunie O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Da Sagrada Família Jesus Maria José Abençoado De Deus Todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém Legenda Adriana Zanotto